Muito bom dia meus amiguinhos, hoje tem Fortaleza estreando pela Copa Sul-Americana Jogo importante, importante pra começar com o pé direito Importante pra melhorar esse anímico de um time que não vem numa boa fase Até porque daqui a pouco a gente também vai ter o segundo jogo do Campeonato Cearense pela finalíssima valendo um Hexa E tudo que você precisa saber sobre esse jogo você vai ver aqui, logo após a vinhetinha Então simbora que tá começando mais um vídeo por aqui, aqui no meu canal Bom galera, antes de qualquer coisa deixa o seu like aqui embaixo pra ajudar no engajamento, no crescimento do canal Vocês sabem o quanto é importante que você não esqueça de fazer essas coisinhas Se você tem ali algum amigo ou amiga que gosta de futebol, manda o canal pra galera se inscrever pra ajudar A gente tá aí rumo aos 14.800 inscritos, já estamos nessa caminhada Já já a gente bate 15 mil se Deus quiser, então ajudem aí no que vocês puderem, tá certo? É o seguinte, hoje o Fortaleza estreia pela Copa Sul-Americana Vai ter muito conteúdo por aqui, meio-dia tem live, tá? O fim desse vídeo já vai aparecer o link pra vocês, também vai ter a jornada esportiva Mas, cara, seguinte, começando a caminhada pra esse Fortaleza que em 2023 bateu na final Era um time que tinha tudo pra ser campeão, mas que a LDU conseguiu ser mais efetiva, né? Nos pênaltis consegue levar o título e o Fortaleza entra como um forte candidato A fazer uma grande campanha, né? Por ter sido finalista Por tudo que envolve o Fortaleza em Copas com o Voivoda, né? Costuma ir bem, foi até as oitavas de final da Libertadores Que é, enfim, uma competição muito difícil Bateu na final ano passado e esse ano a gente não sabe o que esperar do Fortaleza Por causa desse momento, mas a grande verdade é que jogos como esse de hoje Eles são muito importantes, né? Pra que se vire chaves, né? Pra você ver como é que a equipe se comporta em relação a um jogo mais difícil, né? Um nível de dificuldade maior, um jogo a nível sul-americano E essa partida vai passar com imagens na ESPN Star Plus Pra galera do stream, tá? Vai acontecer às 9 horas da noite no estádio Defensores del Chaco Estádio esse que o Fortaleza já ganhou e já perdeu, né? Já perdeu pro Serro e já venceu o Libertar Um jogo que inclusive o Zé Welleson fez gol, né? Aquela partida que a gente até guarda na memória Porque foi uma boa partida do Pedro Augusto, né? A gente não sabia que ele perderia o pênalti na final Mas naquele jogo ele foi muito bem E fica a dúvida, né? Qual Fortaleza vai pra essa partida? É um Fortaleza titular? Um Fortaleza todo reserva? Um Fortaleza misto? Por que que existe essa dúvida? É muito simples Porque sábado tem uma final, certo? E caso você que está assistindo esse vídeo Ainda não tenha visto essa informação em algum lugar O Fortaleza ele vai chegar em Fortaleza Apenas na quinta-feira Lá pras 6 horas da noite, tá? Não sei se 6 horas é de tarde ou é de noite Mas pra mim de noite, certo? Ou seja, a logística do Fortaleza Ela passa por umas dificuldadezinhas Porque o voo fretado é só até São Paulo No caso da ida O voo fretado para o Paraguai ele foi de São Paulo Eu vou comercial pra São Paulo De São Paulo pegou o voo fretado pra lá E na volta vai ser o mesmo esquema O voo fretado vai pra São Paulo E de São Paulo voo comercial pra Fortaleza Até então essas foram as informações Não sei por que Essa foi a logística do Fortaleza Não faço ideia Normalmente o time já pega um voo fretado Direto pra Fortaleza Pra evitar o desgaste, né? Que a viagem em si já é desgastante E a gente sabe que a final do campeonato cearense É... Fisicamente É muito complicado É um jogo muito físico Um jogo de muita entrega Um jogo de muita disputa Então Você ter um time mais cansado Certamente Isso vai pesar a perna em algum momento Então o Fortaleza Ele vai ter que ser o time Que vai superar Essas dificuldades, né? Tem qualidade técnica Pra dividir os times ali Entre essa estreia da Sul-Americana E a final Mas é sempre muito importante lembrar Que A equipe que a gente vai enfrentar Que é o esportivo Trinidense Não é uma equipe fácil Certo? Não é uma baba Como se fala Né? Veio da pré-libertadores É uma equipe aí que vendeu caro A classificação para o Colo-Colo É... Tá bem posicionado, né? No seu campeonato No Paraguai Então assim A gente precisa ter A noção De que o Fortaleza Ele tem que levar É... Ele tem que levar esse jogo Muito a sério O pessoal fala aí que É... O esportivo trinidense Ele vai ser o fiel da balança Né? Geralmente Aquela equipe que Vai definir, né? É... Seja ganhando Seja perdendo Vai Definir quem passa Deixa eu só corrigir, tá? Que ele tá Lá no final Eu dei uma confundida, certo? Ele tá em décimo primeiro Aí... Foi aí que eu confundi A ordem das coisas Por isso se pensa Que ele é uma baba Mas não é tão simples assim Ele acabou indo mal Aí no campeonato Paraguai Justamente por dar Uma certa prioridade Né? A pré-libertadores E vendeu muito caro A classificação Para o Colo-Colo Quando saiu de lá E veio para Sul-Americano Onde vai disputar Hoje a estreia Contra o Fortaleza E é difícil, tá? É muito difícil Você vencer É... Uma equipe fora de casa Uma equipe que joga em casa E o Fortaleza Ele tem essa missão E na minha opinião É importante demais Certo? Muito, muito, muito importante A gente lembrar Que a questão anímica Ela entra muito, muito, muito Numa decisão Seja para te dar Um excesso de confiança E aí tu se perder todo Ou seja para te dar Uma energia que falta no adversário É... Alguma jogada Que você se sente mais preparado Sente com confiança a mais Para acertar Eu acho que o Fortaleza Ele tem a oportunidade De aproveitar esse jogo Como essa válvula, sabe? Para conseguir chegar melhor ainda No sábado Vencer na estreia É muito importante O Fortaleza Em tese Vai disputar essa liderança Com o Boca Juniors No seu grupo Então vencer o Esportivo Trinidense Tanto por ser uma estreia Quanto por ser já esse adversário É muito importante Para o nosso querido Leãozinho Caso ele pense longe, né? Que é o que a gente espera É um Fortaleza Que vai longe Na Copa Sul-Americana O torcedor do Fortaleza Abraçou a competição E hoje Com toda certeza Vai ser um jogo Que o torcedor do Fortaleza Vai assistir com muito carinho Mas claro Tendo aquela Sabe? Poxa, sábado é decisão Então fica a dúvida, né? Qual vai ser O time titular do Fortaleza? Segundo o Globo Esporte O provável time titular Vem com João Ricardo Dudu Kusevich Cardona Escobar Pochettino Kawan Kervin Pikachu Galhardo E Machuca Certo? Eu acho que não vai ser isso aí não Eu acho que o Santos vai no gol E tal Tem a dúvida também Se ele vai no 4-3-3 Se ele vai no 3-5-2 Eu até brinquei com os meninos em live De fazer algumas escalações E Até nem fechei a página A gente foi fazendo algumas variações E dessas variações Ficou, por exemplo Esse 3-5-2 Aqui com o Santos no gol Escobar Cardona Kusevich Dudu Ou então O Brits Aqui Mas não acho que vai acontecer No caso esse aqui é o É o 4-3-3 Tá? O 3-5-2 é a outra página É K1 Kervin Hércules Aí no meio Machuca Galhardo Pikachu É uma variação Tá? Isso não é provável Escalação não Tá? Mas pode também ser Um 3-5-2 Com o Santos no gol Cardona Kusevich Brits K1 Hércules Kervin No meio Pode ser o Pochettino Pode ser o Pedro Augusto E Diálos Escobar E Pikachu Que não foi titular no clássico Nenhum dos dois Machuca E Thiago Galhardo Na frente Sei que muita gente tem o pé atrás Com o Galhardo Tem toda a questão da má fase De tudo que se envolve Mas É o seguinte O Lucero é o titular da posição Muito provavelmente vai jogar sábado Então acho difícil que ele já seja utilizado Porque nos últimos jogos O Lucero vem sendo titular Então são jogos em sequência Tem a questão da viagem Do desgaste físico Então eu acho que hoje a gente deve ter sim Alguns jogadores Compondo esse time titular Que geralmente são jogadores ali Que não são titulares absolutos Que é o caso do Galhardo Por exemplo Mas eu quero saber a sua opinião Certo? Qual time você acha Que deve ir a campo hoje? Coloca a tua escalação Aqui nos comentários E meio dia a gente vai estar ao vivo Para conversar mais sobre esse jogo Para criar mais possibilidades Então já clica aqui no link Para você Já ativar a notificação Deixar seu like E a gente se encontra Meio dia por aqui Tá certo? Um beijo Fiquem com Deus Até mais E tchau